. 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 Olha o magrão aí, dá um salve aí Tem um pouquinho ali, olha Um pouquinho só, um pouquinho só Tem que caçar, parça Ver onde os caras estão lavando a mão e vai lavar Você não pega um cerão lá, primeiro Agora vai pra subir, agora vai pra subir agora, calma aí Cê tá licença aí que o Paísca vai sair Olha aí Cadê o seu? Aí embaixo Já cortou quantos, pai? Eu? Nenhum Vai cortar agora, vai cortar agora Vai cortar agora Vai cortar agora Aí, rapaziada Os caras aqui estão em peso, hein, tio Cê tá maluco, pai Cê é louco, a Revenha tá calma, tá forte Mostra a retilha Aniversariante ali, olha Onde é preto Onde vai tem pipa, tem linha, tem tudo E aí, Lidão, homenagem a você aí, ó Premiado valendo 5 de 70, que loucura E pelo Jardim Robru, pânico, forte abraço, é nóis, hein, galera Vai pra subir agora, pai Vai pra lá, pai, vai pra lá Vai subir o premiado, hein, pai Viva o premiadão, 5 de 70, hein Bruninho no toque Deixa eu dar um zoom aqui Olha lá, ó Bruninho no toque, dá nada, hein Vamos ver, vamos ver, premiadão Aniversário do dedão aí, certo? Bruninho no toque do premiadão Bruninho dá que loucura aí Vamos ver É, louco, nave, nave Nave, 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 nave A biola, a biola, no chão Pode aparecer, pai Tô com foragido, tá igual eu Tá igual eu, foragido Foragido de casa Rabiola, rabiola Olha o fio lá Ae, vai rodar, vai chorar Ae, agora tá aqui ainda Solta, 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 solta Quebrou a rabiola Quebrou a rabiola? Caralho, mano Vem de baixo, vem de baixo Vem de baixo, vem de baixo Não vai nem cortando, vai Aqui, ó Aqui, ó Tá sincero, ali, ó Vamos lá, vamos lá Vem de baixo